Décima jornada de iniciação científica ao meio ambiente começa nesta terça-feira na Fundação Zoobotânica. A edição deste ano tem 91 trabalhos inscritos. O evento é promovido pela Fundação Estatual de Proteção Ambiental, a FEPAM, e pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e vai até quinta-feira, dia 15 de agosto. A abertura será a 1h30 da tarde e contará com uma mesa redonda a ecotoxicologia como ferramenta de gestão ambiental. Ensaios biológicos, experiências e avanços na legislação brasileira. A ONU elegeu o dia de hoje, 12 de agosto, como Dia Internacional da Juventude. Segundo a Organização das Nações Unidas, jovens têm idade entre 15 e 24 anos e representam 8% da população global. Esse número é equivalente a 1,2 bilhão de pessoas. De acordo com o IBGE, os jovens representam 25% dos brasileiros. Em ano de eleição, o voto deles pode ser decisivo. Mas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, no Rio Grande do Sul, o número de eleitores entre 16 e 18 anos, aptos a votar em outubro, diminuiu quase 50% em relação ao pleito de 2012. A eleição deste ano deve ser a menos jovem da última década. Camila tem 17 anos, poderia votar em outubro, mas não quis fazer o título de eleitor. Diz que tem outras prioridades e não se sente motivada pela política. Talvez se não houvesse corrupção e fosse opcional, até depois dos 18 anos, as pessoas tivessem vontade de votar. Segundo o TSE, esta vai ser a eleição menos jovem dos últimos tempos. A quantidade de eleitores entre 16 e 17 anos que não tem a obrigação de votar caiu de 2,3 milhões nas eleições de 2010 para 1,6 milhão este ano. No Rio Grande do Sul, a queda foi ainda maior. Os jovens com título de eleitor, que correspondiam a 1,4% do total de eleitores em 2010, agora são apenas 0,8%. Ou seja, eles eram 116 mil nas últimas eleições e agora serão apenas 67 mil. Acredito que ele não esteja estimulado o suficiente para que participe efetivamente dessa forma. O que me parece importante é que esse era um dos motes das nossas campanhas, ou seja, fazer com que ele sinta aquela primeira eleição como uma participação efetiva e até inesquecível. Mas se não irão às urnas, eles estão nas ruas. Os jovens gaúchos iniciaram os protestos por melhorias no transporte público, que se transformaram em grandes manifestações por todo o país. Para esta professora de ciência política, isto mostra que eles continuam interessados pela vida pública, só que escolheram outra forma de participar. É um risco associar diretamente o interesse político, o interesse do jovem em questões sociais, com o voto, com a participação política por esse canal específico que é o voto. Na verdade, o que acontece é que a juventude tem valorizado outras formas de participação política que vão desde as formas mais tradicionais, como as manifestações, até as outras formas de participação política que vêm emergindo na última década, que dizem respeito às novas tecnologias, entre elas as redes sociais, entre outras. Letícia é uma jovem engajada. Fez o título de eleitor com 16 anos e, aos 19, é a presidente da União Gaúcha de Estudantes Secundaristas. Ela entende a frustração dos jovens com a política, mas pensa diferente. Na verdade, é o jeito errado de estar fazendo isso. O jeito certo é ele estar votando, mas não só votando, mas participando também, se candidatando, estar presente nas discussões políticas hoje em dia. O governo do Estado vai fazer até amanhã um novo mutirão para nomear mais 960 aprovados no concurso do magistério, realizado no ano passado. Os professores vão atuar em escolas localizadas nas 30 coordenadorias regionais de educação. A proposta de iniciativa popular quer recolher 70 mil assinaturas para tornar o dia 20 de novembro data da morte do líder Quilombolas Unidos Palmares, feriado estadual. A proposta é resultado de reuniões à Frente Popular contra o racismo, a homofobia e outras formas de discriminação. A coleta de assinaturas começou no dia 6 de agosto, em ato na Assembleia Legislativa. A reivindicação partiu de integrantes de diversos movimentos sociais. A importância e a contribuição da cultura afro-brasileira aos diversos segmentos da sociedade e os significados de Zumbi dos Palmares são incontestáveis para o movimento. Isso é um clamor histórico do movimento negro que vem há muitos anos reivindicando o 20 de novembro como feriado nacional. A gente já tem feriado no Rio de Janeiro, mas a proposição do 20 de novembro sai do Rio Grande do Sul. Então a gente acredita que a gente precisa avançar na implementação de políticas públicas e nós, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, somos parceiros na Assembleia Legislativa que existe lá uma frente parlamentar. Chama-se Frente Parlamentar contra o Racismo, a Homofobia e outras formas de discriminações. Em apenas uma semana, mais de mil assinaturas foram coletadas. Os interessados devem levar título de eleitor e comparecer na Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos ou entrar em contato com um dos representantes do movimento negro em horário comercial. O Dia da Consciência Negra é comemorado há mais de 30 anos por ativistas e foi incluído em 2003 no Calendário Escolar Nacional. Mas foi a Lei 12.519 de 2011 que instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi, sem obrigatoriedade de feriado. O 20 de novembro para nós, Zumbi dos Palmares, é o grito de libertação da população negra. Por quê? Porque nesse momento, Zumbi leva à frente o nosso direito à independência, o nosso direito a trabalho, o nosso direito à terra, ou seja, todos os direitos que os seres humanos têm, negros e não negros, e que nós, no passado, vivíamos nessa invisibilidade. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias, depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite, voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri